Mais um MC, vem pra cá! David Boladão! Vai, David, aqui, Jacaré! Vai, levanta a mão! Tamo junto, Jacaré! Mó satisfação! MC David Boladão, diretamente de Bauru, fechadão com a VR, Rentos, equipe Hot Bays, tá ligado? Aí, Jacaré, essa eu fiz diretamente pras meninas, e eu queria fazer uma pergunta pra elas. Vocês gostam de tequila e xandão, meninas? Ah, vocês são baladeiras? Então essa é pra vocês, que curtem a noite inteira, certo, DJ Loll? Ela é zica e não tá de bobeira, quer tequila e xandão, e zoar a noite inteira, meu bem. Ela é zica e não tá de bobeira, quer tequila e xandão, e zoar a noite inteira. Novinha estilosa, anda toda cheirosa, que menina chique, Jedi, Raios, Morena, Rosa, por onde ela passa, pra geral enlouquecer, se liga aí, parceira, ela é a dama do poder, porque elas são zicas, e não tá de bobeira, quer tequila e xandão, e zoar a noite inteira. Molecão, elas são zicas, e não tá de bobeira, quer tequila e xandão, e zoar a noite inteira. Do jeito que elas andam, os manos se encantam, chegando no rolê, com a sua capa de babaca. Essa mina é muito louca, olha só, é sensual, recalcado, fica olhando, ele tá pagando o pau, só que tem é um porém, um boladão, vai se dizer, é só agora essa mina, é louca, ela é a dama do poder, porque ela são zicas, e não tá de bobeira, quer tequila e xandão, e zoar a noite inteira. Tô mandando papo reto, se liga qual é que é, é o David Boladão, aqui é do Jacaré, pode ir pra que tamo junto, tamo pra no momento, eu tô deixadão com o mano, tá bem, é revento, pode ir pra que o nosso bonde, tamo junto, pode ir pra boladão, DJ long, o leque vai regaçar, antes eu vou te falar, pode ir crendo e se esquecer, DJ long, representa ali, na MPC, tá ligado? Posso mandar um salve, antes da segunda música? Beleza, vai lá. Na moral, manda um salve pros parceiros, que fortaleceu, certo? O Tony, e a minha quebrada Zona Leste, não sei se você conhece, eu moro no Meridota. Zona Leste de Bauru, né? De Bauru. Maravilha. Deus quiser, vamos pra cá, certo? Opa. Zona Leste de Bauru, no Meridota. Não sei se ainda é um dos maiores núcleos habitacionais da América Latina. E essa música é pros parceiros, porque o barato é assim, Jacaré. É assim que é, é assim que é, ousadia e alegria, a dinheiro e muita mulher. É assim que é, é assim que é, ousadia e alegria, dinheiro e muita mulher. É o programa do jacaré, é fechadão com o David Boladão, MC Gordão presente, daquele jeito, molecão. Chegamos com o baile funk, hoje não tem pra ninguém, nós tamo de Camaro, RR, mil e cem, copinha, solteirinha, pode vir que hoje tem, mas tá na condição, eu sei que tu vai se dar bem, porque é assim que é, é assim que é, ousadia e alegria, dinheiro e muita mulher. É assim que é, é assim que é, ousadia e alegria, dinheiro e muita mulher. BR Vento, equipe Hotback. O bonde é de patrão, recalcado cresce o olho, onde o nosso bonde passa, com as novinha ele ficou louco, nós não tá ligando, deixa eles olhar, olhar não, arranca pedaço, mas quer mesmo é forgar, se liga aí novinha, pode vir que hoje tem no camarote, chandão e hoje não tem pra ninguém, porque é assim que é, é assim que é, ousadia e alegria, aqui no Jacaré. É assim que é, é assim que é, ousadia e alegria, o DJ Lom e as mulheres. Tamo junto e misturado, programa do Jacaré, MC David Boladão. Beleza, David? Tá bem, gente. Seja bem, 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 parceiro. Motivação total. Bom estar te recebendo aqui, meu velho. Na hora. David, como é que você tá lá nas redes sociais? Nas redes sociais eu tô, MC David Boladão, Facebook, tem a fanpage MC David Boladão, tem o meu clipe, com o meu parceiro menor SP, que tá também lá disponível, tá escrito, David Boladão e menor SP, clipe A Novinha Desce. Tem minha música lançada, graças a Deus, muitos acessos, 200 mil acessos. David Boladão, Ela é Zica, que foi a primeira que eu cantei. Tá bem lá de acessos? Graças a Deus, 200 mil acessos. Tem uma que eu não posso cantar, só um pedacinho, só uma prévia dela. Não vai dar tempo hoje. Não vai dar, né? Não vai dar. Tudo bem, mas só acessar que você vê. Mas você já tá convidado pra voltar, Eu vou voltar pra lançar o clipe oficial pra você. Não, beleza, maravilha. Ô David, então nas redes sociais... Nas redes sociais tá David Boladão, E o telefone pra shows? O telefone, o VR Evento é meu parceiro, certo? Só que eu sou da parceria dele, eu sou de outro escritório, eu sou da equipe Hot Bass. Aí você conta pelo escritório lá, o ID é o 956, asterístico, 21, 7002. Ou o David Boladão. Ou eu mesmo, 014-998-18-0583. Falou, David. Sucesso pra você. Satisfação total. Valeu. Valeu. Vamos chamar...